Diário de Santa Faustina, parágrafo 429 Mês de maio, ano de 1935 Em certo momento, quando percebi os grandes planos de Deus a meu respeito, assustei-me com a sua grandeza e senti-me inteiramente incapaz de cumpri-los. Comecei a evitar interiormente conversas com ele, substituindo esse tempo pela oração oral. Eu fazia isso por humildade, mas depressa reconheci que não se tratava da verdadeira humildade, mas de uma grande tentação de Satanás. Quando, certo dia, em vez de orar interior, comecei a ler um livro espiritual, ouvi na alma claro e fortemente estas palavras, Preparás o mundo para minha última vinda. Fiquei profundamente emocionada com essas palavras, E, embora fingisse que não as estivesse ouvindo, Compreendias bem e não tinha qualquer dúvida a respeito delas. Quando, por fim, cansada por essa luta de amor a Deus E pela contínua escusa de que sou incapaz de cumprir esta missão, Queria sair da capela. Uma força me deteve. Senti-me subjugada e, então, ouvi estas palavras, Pretendes sair da capela, mas não conseguirás afastar-te de mim, Porque estou em toda parte. Por ti mesma, nada conseguirás fazer, Mas comigo podes tudo. Misericórdia Misericórdia Amém.